Tá valendo, começa! Flor de Pê, Paulistano, Baruberi e Cési Bauru e começa com o time da casa a ponto antes. Uma jogadora que costuma forçar bastante no saque. Aline Segato não derruba a bola, mérito da Taizinha, lá vem Bruna, parada no bloco. Campinas e Goiás, a partir das 18 horas. Do Cési Bauru, Bruna, lá no fundo, o preparo da Sabrina Grote. E pão da quadra, Segato, Caciele pra Dani, contra-ataque do Cési, pancada da Taizinha. Só a ação na rede, acontece muito. 16 a 12, Paulistano, Baruberi em vantagem. Passar com elas. A Yane, bom o saque, passe alto da Aline Segato com o Liara que inverteu. Isso aí, vai ter, comemorando da melhor maneira possível, né, Jader, dentro de quadra. E com o time, é impressionante, né? O Corinthians é uma máquina de conquistar troféus no futebol feminino da equipe comandada pelo Modenese. Vamos ver, podendo fechar o Paulistano, Baruberi, de Liara. Bola cutucada com todo o... Que tá aí sacando. Dani recebe, chama aqui Bruna Moraes e ela... Liara. Aí de novo em Lia. Aí o mergulho da retomada pro contra-ataque. Aí sim, Sabrina Grote, mas agora não deu. Passa o time do Paulistano, Baruberi. Dani, outra vez com o Caciela. Dani, puxando outra vez essa China pra... Maiane. Saque em cima ali da Segato. Giovana. Pequena. Liara, chutadinha aqui com o Segato. Leia, parada, pegou. Ó a Caciela, ó. 24-20 é mais um set point pro Sesi. E a Mayhara. Gente, você fã do voleibol. Curtindo os grandes nomes, os grandes times. Sabrina. Pra tirar do bloqueio. Acosta. Chamando bola a venezuelana. E as mãos. Aí Caciela pra passar. Pedindo bola a Gabi Carneiro. Recebe a Lina e o Segato no jogo marcado. Bruna. Faz uma grande defesa. Pé de bola oposta. Opa! Moral tem que devolver. Letícia é pequena. Mayhara. Dani Lins. Olhou. É pra Mayhara. Diagonal mais curta. Com o gol do Pirata Verrete. Por enquanto, lá em São Januário. Na colina histórica. Vamos pros pênaltis. A costa. Impressionante a concentração. Como voltou do lado do Paulistano. Mais um saque pra oposta. Bruna Moraes. Bem ali no saque. Quebra a recepção. Segato. Devolve de graça. Caciela pra Dani. De Dani pra Mayhara. E é ela quem resolve a vida do Sesi. Bruna. Ó o bloqueio funcionando de novo. Ataque pesado da costa. A situação é parecida com o Sete anterior. Não é com o Sesi Bauru. Abrindo e abrindo muito. Caciela. Passe na mão. Redondinho. Mayhara. Saquando em cima da Letícia. Pequena. Liara se estrutura. Chama a Giovana. Olhe no Sport TV com muitas mensagens. Muita gente perguntando, aliás. O movimento com as outras atacantes. Então vai oscilar mesmo. Liara. Olha a inversão dela. France. De graça. Leia. Dani. Bola de meio. Oportunidade pra Dani pensar o jogo. Insiste com Bruna. A bola não caiu. Lá vem então Giovana. 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 Giovana.